Eles começam os quatro a pesquisar as coisas O novato, o menino da igreja, o menino do açougueiro A menina do sangue no banheiro O menino incertinho que parece o Jared Jared? Porque tem esse menino incertinho aí, cara Esse menino incertinho que parece o Jared? A mãe dele é tipo o superprotetor Ele não deixa ele sair de casa Olha o Jared, não vai sair de casa, tá? Aí eles se reúnem pra fazer tipo uma pesquisa Pra saber o que foi que aconteceu E eles nessa pesquisa, eles descobrem onde é que o palhaço mora Eles botam algumas imagens no retroprojetor E começam a ver umas fotos, né? Pra poder encontrar onde é que o palhaço mora O Jared descobre uma das pessoas da foto e começa a virar o palhaço E vai dando zoom no palhaço, zoom no palhaço Zoom no palhaço, zoom no palhaço, zoom no palhaço O palhaço imenso, cara Não, de verdade, é assim É uma coisa assim que dá medo mesmo Não consigo transformar em palavras Aquela cena, eu vou até passar pra outra porque eu não consigo O que é que eles fazem? Eles descobrem onde é que o palhaço mora Eles se reúnem e vão na casa do pai Mas é pra morrer uma desgraça dela Porque se fosse comigo eu ia falar assim O palhaço mora onde? É pra lá? Ô coisa boa, vou pra lá, viu? Falei Aí eles vão na casa, entram na casa É uma casa meio que mal assombrada Lógico, é um capeta estar lá É o mínimo que poderia ser, é mal assombrado E eles entram na casa, a casa toda arregaçada Tudo cheio de poeira Os móveis, um monte de roupa pelo chão Coisa velha de comida As coisas assim, tudo suja Eu falei, caralho, os caras filmaram aqui em casa e eu não vi Aí eles começam a ver um monte de coisa dentro da casa que dá medo Porque é isso que o palhaço quer Ele quer que a pessoa sinta medo Porque o medo alimenta o palhaço, entendeu? Por exemplo, o doidinho que parece Jared Quando tá caminhando, ele vê uma pessoa morta Ganhou, o palhaço já ganhou O outro doidinho entra numa sala cheia de coisa coberta Um monte de coisa coberta Já dá aquele medo O menino vai caminhando devagarzinho E as coisas cobertas com um monte de pano Quando pensa que não, faz Um monte de palhaço olhando Cara, de verdade Se eu entro num quarto Tem um monte de coisa coberta Do nada faz Quando eu olho Tem um monte de palhaço do satanás Olhando pra mim Eu começo Nessa hora aparece outro de mim Fazendo segunda voz atrás de mim O mais alto Que eu puder Só pra te ver Aparece outro de mim do lado É verdade Jesus Fala bem